Olá, amigos do Tubi, vou sempre pra vocês mais um gameplay de Subway Surfer Singapura 2017 e hoje vamos completar a primeira caçada semanal da atualização na qual temos que pegar 25 dessas flores pra ganhar 25 pranchas vamos lá pro gameplay com a menina Dia, né, nossa queridinha aqui da atualização de começo já deixa eu gastar aqui esses headstarts, né, que não serve pra quase nada então vamos se livrar disso aqui e galera, vamos lá, vamos dar uma nota pra essa caçada semanal que é nota 5, pelo menos é a minha nota, né por que nota 5? Porque é metade de 10 e por que metade de 10? Porque, cara, é uma premiação ok pranchas são úteis? São, dá pra usar só que como eu tenho aos montes, então pra mim não faz diferença mas eu entendo que pra outras pessoas pode fazer diferença pra quem tá começando no Subway Surfers 25 pranchas são ótimas, ajuda muito mas depois que você jogou já, sei lá, uma semaninha, duas de Subway Surfers já tem um gameplay ali mais consistente, você consegue juntar prancha muito facilmente, cara você consegue ganhar bastante nas Mystery Box e tal então logo se torna algo um pouco irrelevante de ficar ganhando, viu? não demorou muito pra eu não tá precisando ganhar prancha no Subway Surfers porque eu já tava com bastante então acho que só pra quem é bem iniciante mesmo que essas 25 pranchas ajudam mas pelo menos ajuda algum tipo de jogador, né? que tá iniciando aí no jogo, aí seria o caso então minha nota é 5, nota ok, que é pra esse começo de atualização é assim que começa o Subway Surfers Singapura comenta a sua nota aqui embaixo no campo dos comentários quero saber o que você achou nessa primeira caçada semanal, viu? caçada semanal com tamanho bacana, 25 itens é legal 25 de recompensa também, bacana espero que a próxima caçada semanal seja ainda melhor tomara que essa atualização, pelo menos as caçadas semanais, sejam bacanas afinal é uma atualização que só trouxe uma novidade, né? que foi a roupinha da personagem então tomara que pelo menos nas caçadas eles compensem um pouco isso não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo se você curte os gameplays de Subway Surfers e quer que eu continue com o jogo no canal deixa seu joinha aí que é muito importante pra ajudar ainda mais se você quer realmente que eu continue firme e forte com o jogo pra me apoiar aqui compartilhe, compartilhe esse vídeo no seu Face, Twitter manda no WhatsApp de quem você sabe que gosta de jogar no celular agradeço muito se você puder chamar gente nova aqui pro canal não esqueça de me acompanhar nas redes sociais os links estão aqui embaixo na descrição e comenta aqui embaixo o que você achou da caçada semanal além de comentar sua nota também tô sempre lendo os comentários de todo mundo, hein? e na medida do possível vou respondendo a galera também bom, vamos bater aqui pra gente coletar nossa recompensa que tá ok, vai, começou ok não vou reclamar, tá de boa olha só, 25 pranchas, legal ajuda algumas pessoas pra mim eu tenho prancha demais olha só quanta prancha eu tenho deixa eu até ver 9.500 pranchas eu tenho muita prancha, né? mas galera, eu vou ficando por aqui era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês vamos ver aqui o que a gente vai ganhar olha só, na próxima caçada semanal vão ser 20 itens é menos itens hum, será que vai ser pior? porque é menos itens mas se bem que o Subway Surfers não segue uma lógica direito não é meio louco esse prêmio vamos ver o que vai ser na próxima semana, hein? conto com vocês aqui no canal todo dia afinal, todo dia tem vídeos novos, hein? visita o canal todo dia não esquece galera, vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo fui! e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma